Seu pai ficou parado na frente aqui... Puta que pariu, cara, que filha da puta... Ele tá vendo as imagens aqui do guri botando revolver no seu pai... Aparece tudo... Seu pai tava na... isso... Aí isso... dentro do carro... Aí o HB20 passou duas vezes... Aí parou lá no final da rua, aí o guri desceu do HB20, botou a revolver no seu pai... Aí o seu pai... Aí o seu pai...